Música A SAMU no litoral e região metropolitana é exemplo de novas soluções de atendimento para todo o estado. O atendimento do SAMU no Rio Grande do Sul está modernizado. Você vai ver no Estrada Aberta a importância de investir em equipamentos e novas formas de locomoção para aumentar a capacidade de resposta nas emergências. Desde 2011 para cá, o SAMU vem recebendo novos investimentos do governo do estado. Recebemos novos equipamentos como ambulâncias, motolâncias e smartphones. Uma rapidez de receber o chamado, que acaba não sendo mais por linha telefônica. As motos têm uma resposta de 4 a 6 minutos para a chegada no local, então quem acaba ganhando com isso é realmente o usuário. Entrou o atendimento para a viatura. Vai soar uma sirene aqui. Eu tenho que vir no estado, que vai abrir uma tela com o nome do médico regulador. O caso que eu vou atender, a gravidade que eu vou atender, se já tem o nome da pessoa e o histórico da pessoa. O cara fica desesperado um pouco, mas aí quando eu caí, vi que estava tudo bem, já me tranquilizei, já esperei a chegada do SAMU. Fieram rápido, me atenderam bem, foram bem dedicados no tendimento. Hoje nós conseguimos minimizar o tempo resposta, levando uma segurança maior tanto aos moradores de Canoas, quanto a todos aqueles que cruzam pelo nosso município. Como é que tu vê a importância de ter um serviço que tenha capacidade de resposta para o cidadão quando ele precisa? É muito importante ter um aqui perto de nós, quando acontece alguma coisa, chega rápido, quando vê na espera, acontece pior. Esse é um dos helicópteros que fazem o resgate de veranistas em acidentes nas rodovias ou afogamentos nas praias do litoral gaúcho. As aeronaves fazem parte de uma parceria entre a Brigada Militar e o SAMU, que estão reforçando o atendimento desde 2013. Para poder dar um atendimento mais rápido, mais especializado para as equipes e ajuda para as equipes que estão em terra, porque a gente consegue chegar nos lugares onde uma ambulância por terra não tem a condição de chegar. A equipe da SAMU acabou trazendo todo o suporte médico para dentro desse serviço. A gente já vem com todo o equipamento, com o medicamento, já vem com a estrutura de ambulâncias, e isso tem aumentado em muita qualidade do serviço do batalhão de atuação. Recebeu todo o apoio da SAMU, Brigada Militar. O Dr. Mark, o Dr. Ayrton, o Dr. Aleta se empenharam. Foram muito excelentes, trabalho muito rápido. Poder dar esse atendimento com maior presteza, maior desenvolvimento, mais técnica, mais equipamentos. Você tem orgulho de trabalhar com o que você faz? Claro, é um sonho. Ela está no sofrimento, eu chego ali, ela vai ver o meu rosto e sabe que eu estou ali para ajudar. Não tenho dinheiro que pague, não tenho dinheiro.